Seguinte galera, vou testar você tá pegando esse skate aqui, totalmente de graça, da StarTaruga Ninja Pra isso você vai precisar entrar no jogo aqui ó, do Sonic, que é lá da GameFan, beleza? Que é Sonic Speed Simulator, que é um jogo já bastante conhecido Se tiver servidor VIP, entra, tô aqui no de um amigo meu Ou você entra em um servidor vazio, você clica em seus servidores e clica aqui embaixo Que você vai tá entrando no servidor com menos pessoas Aqui dentro do jogo nós tem que tá completando algumas missões Lembrando que o like se inscreve e comenta aí galera que eu vou tá dando um coraçãozinho no seu comentário Você clica aqui do lado direito, embaixo do trade aqui, que teu nome é Venti E aqui tem as coisas que você precisa tá fazendo Que é completar o TMNT Race, beleza? Isso aqui é bastante de boa E você tem que tá coletando essas coisas aqui, beleza? Que são as Pixas, e essas Pixas ficam jogadas pelo mapa Só que eu recomendo você coletar essas Pixas lá na própria Race, beleza? Então você vem aqui, você vai tá nascendo no lobby, beleza? Você fica olhando assim até você tá procurando, tem bastante coisa, então dá uma readinha aí Você vem aqui no Race aqui e clica pra tá teleporte, que ele vai tá te mandando lá pra corrida Beleza? Carregando aqui a corrida, você só tem que tá ganhando aqui desse Metal Sonic, beleza? Ele vai tá começando na frente, mas durante a corrida você vai tá passando ele, beleza? E lembrando que aqui do nada também você pode tá coletando alguns, beleza? E lá na corrida galera, na missão, tá falando complete Eu não sei se é obrigatório tá ganhando, mas lá só tá falando pra completar, cara Então aqui é só você tá focando pra você tá completando, chegando no final Mas como eu falei, o Metal Sonic ele começa na frente, na primeira vez que eu joguei foi assim também Ele começa na frente, mas depois do nada nós começamos a tá passando ele, beleza? Que nem ali, eu já tô chegando perto, ele tava muito na frente Agora tá, olha aí ó, passei dele do nada, ele acelerou pra trás E é bem de boa, cara, é só você ficar evitando, galera, ficar batendo nesses escombros aí, beleza? Você só aperta W e vai controlando aqui na câmera, tá vendo? Você bateu o escombro, voa Isso aqui você fica flodando espaço, que você bate na água e volta E beleza, vamos lá, mano, nice Já tá completando isso aqui O Sonic conseguiu até me alcançar, velho Caraca, que bicho safado, doido O bicho vai voando Você pode ir apertando espaço também pra tá pulando essas coisas aqui Eu perdi um pouco de velocidade ali, doido Aí ó, beleza, peguei checkpoint Beleza, relaxa, checkpoint aí você pega Mas, cara, se você morrer no jogo aqui Acho que nem dá pra morrer no jogo, né, cara? Mas, vamos lá, tá completando aqui A segunda, eu já tinha completado uma pra ver como que era Beleza, já estou perto do final, estou em primeiro Chega aqui, é só você tá pulando, beleza? E daí completamos Não vai estar sendo lançado pra essa tarde de carregamento Nós espera E beleza, daqui nós foi lançado para o lobby aqui de novo Lembrando que você volta para o servidor VIP Você clica no evento aqui E aqui ó, galera, já completamos duas E eu consegui tá pegando mais nove, se eu não me engano Que eu tava com onze Vou tá fazendo mais um aqui de novo, beleza? Lembrando que ali do lado, no próprio evento Mostra quantas cópias tem Se tem muito, se tem pouco Beleza, eu vou tá completando aqui ó, mais uma Só pra tá completando as três corridas Beleza, fomos teleportados pra cá de novo E agora já completamos Aqui, galera Agora nós vamos entrar só pra tá coletando as pixas, beleza? Vou tá mostrando pra vocês onde fica as pixas Vamos tá entrando de novo na corrida Eu só queria tá completando aqui logo Porque eu não sei se é obrigatório tá ganhando Pra tá completando Ou se é só chegar no final Por isso que eu quis tá completando logo E agora, já que nós não precisa tá ganhando Vamos só coletar as pixas que vai tá pelo mapa E beleza, agora já que nós tá aqui pra tá coletando pixas Não precisa tá indo aí Eu acho que tem o tempo ali pra nós tá chegando Mas aqui ó, sempre que você vê esses negócios abrindo aqui Você já coleta Porque é uma pixa, beleza? Então você vai nele Coleta aqui também Beleza Vamos tá vendo o próximo aqui ó Aí ó, beleza Tem um aqui Nice Tem que ficar de olho aqui ó Tá vendo que tem um onde fica aqui ó Tá coletando também Ok Tá vindo pra cá ó Aí ó, beleza Mais uma Se eu fazer isso aqui Até tá coletando as 100 Cara, é o método mais rápido Que eu rachei aqui Que tem, né? Eu rachei É, achei né Tá dentro do jogo Então achei Vamos tá coletando aqui Já foram 30 Aqui ó, 31 E você vai tá fazendo isso aí galera Até tá chegando no final Uma coisa que eu esqueci de tá avisando pra vocês Que lá no mapa normal Onde nós spawna Também tem essas pixas, beleza? Então você fica andando pelo mapa Que você também vai tá vendo Algumas pixas pra tá coletando É, como vocês viram Ali acabou o tempo Mas nós conseguimos tá coletando Várias pixas, cara Eu acho que eu tô com 50 Ou 43 Eu não vi direito Não, eu tô com 46 pixas E ficar fazendo isso aí galera Até tá conseguindo, beleza? Também você faz isso aí As cópias tão descendo ali Um pouco rápido Que a galera aí Tão fazendo o mesmo método Mas é basicamente isso aí galera Não esquece de estar deixando seu comentário Link do mapa Tá deixando ele só Ou você pesquisa O que eu deixei Aí no começo, beleza? Como vocês podem tá vendo Aquelas pixas que nós pegamos Sumiu Nós temos que tá pegando As outras lá Porque pelo visto São sem certinho pelo mapa Mas é basicamente isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau!